Peugeot 207.11.12 em Leilão, ah que beleza, bom dia Eula Teixeira, grande abraço, grande abraço, 9.800 eu tenho no Peugeot, é um 207.11.12, sinistro, pequena monta, 9.800 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 9.800 eu tenho, 9.800, olha o maçado na porta, bem na fechadura, olha que legal, na porta, não mais, 9.800 eu tenho, 9.800 e vou vender, vai para Morrigo a sua oferta, não tem uma, 9.800 eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém, 10.10.10 eu tenho, 10.10 da Vila Coutinho, e a parecida de Goiânia, uma, 10.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais, eu vou e vou e 200, 10.2, uma, 10.2 eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais vender, 12.2, 10.200, e 4, dole uma, 10.4 eu tenho e 6 também, 10.6 eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dole uma, 10.8 eu tenho e vou vender, dole uma, 10.8 eu tenho de oferta por enquanto, E se não mais eu vou vender Dole duas E dez mil E onze mil reais eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole uma Onze mil reais eu tenho de oferta por enquanto E duzentos dole uma Onze mil e quatro eu tenho Vou vender dole uma Onze mil e quatro eu tenho Sinistro, pequena monta Peugeot 17 Dole duas Onze mil e quatrocentos E se não mais E seis Onze seis eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Onze mil e seis eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas Onze mil e seiscentos reais E se não mais É venda Citroën É um C4 Palace 278 Com quinhentos e cinquenta reais Referente a logística Por conta de quem comprar Tá aí Lote vinte e um Dez seiscentos eu tenho de oferta Ah meu É do senhor do Bonfim Lá da Bahia Olha que chique Dez seiscentos eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando condicional Dole uma Dez seis eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Estou pegando Se é condicional Dole duas Dez dez mil e seiscentos reais E se não mais É condicional Lote meia quatro Daqui a pouco eu falo É um Peugeot Feline Cinco mil e oito Centos eu tenho de oferta Não mais Cinco mil e oito Eu tenho Cinco mil e oito Centos por enquanto Cinco mil e oito Centos reais Direto do molejão É condicional Oito mil e duzentos A oferta Por enquanto Não mais Oito e dois De São Berlondes É carvin De São Berlondes Oito e dois A oferta E se não mais Eu vou vender Toda uma Oito mil e duzentos Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender E quatro Toda uma Oito e quatro Eu tenho de oferta Por enquanto E seis Eu tenho Oito e seiscentos A oferta E se não mais Eu vou vender Toda uma Oito e oito Nove 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 Uma Nove mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole e duas É nove mil reais E se não mais De duzentos Uma Nove mil e duzentos Direto de contagem A oferta Nove e duzentos Eu tenho Dole e duas É nove mil e duzentos E se não mais É venda Lote Número setenta e oito CELTA Quatro Esporteiro Espírito E Anomaterial Work Dois mil e sete Oito E leila Nove mil e duzentos Jibá de São São Paulo Hoje não tem água com gás É só água sem gás Alô Vila Velha De Carlos Marques Francisco Carlos também Um grande abraço Para todos vocês Francisco Carlos De Vila Velha Espírito Santo Um grande abraço É o mundo inteiro Dez mil reais Eu tenho de oferta CELTA Quatro porteira Tá aí Dez e duzentos Eu tenho de oferta Por enquanto Tá chegando Dez e dois Eu tenho oferta Não mais Dez e duzentos Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais Dez e dois Eu tenho Quem dá mais Dez e dois Por enquanto Eu tenho oferta E se não mais Estou pegando Condicional Perto Muito perto Dez e dois Eu tenho Condicional Dole Uma Dez e dois Eu tenho de oferta E se não mais Estou pegando Você Condicional Dole Duas E dez E duzentos Reais E se não mais Tempo Da internet É condicional Lote Noventa e dois Xena Fire Flex Dois mil e sete Oito Leilão Bonitão Seis reais Referente A logística Por conta De quem Nove mil e oito Dez 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 Eu tenho Dez 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 Oferta Por enquanto Dez e dois Eu tenho Dez e duzentos Oferta Por enquanto Quem dá mais Dez e quatro E seis Eu tenho Dez e oito Eu tenho de oferta Dez e oito Santos Eu tenho Onze mil Onze mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais Onze mil e Dois Eu tenho de oferta Quem dá mais Onze mil e duzentos Há uma oferta E se não mais Dez e quatro Dole uma Onze mil e quatro Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas Onze mil e quatrocentos E se não mais Tempo da internet É vendo É vendo Lote número Noventa e três Ford E Caflex Doze Três Seiscentos e cinquenta Reais Referente a logística Por enquanto Ninguém Comprar Onze e dois Eu tenho de oferta A Araçatuba Tá mandando Oferta É meu Ô louco Onze e quatro E seiscentos Onze mil e seis Eu tenho Onze seiscentos Oferta Por enquanto Não mais Onze seis Eu tenho Quem dá mais Onze seiscentos Oferta Onze e seiscentos Onze mil e oito Eu tenho Quem é redonda Quem é redonda Onze oito Oferta Por enquanto Onze mil e oito Doze mil Eu tenho Vou vender Dole uma Doze Doze Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas Doze mil reais E se não mais A Dilson Maguila É venda